Vocês poderiam perguntar, o que tem a ver Elvis Presley com Mística, Espiritualidade e Chama Violenta? Não tem nada a ver. Ouve o ritmo. A Chama Violenta também conhecida como a Chama Cantante, Vibrante e Alegre. Perceba o pezinho do Elvis. Ele cantando, bem acelerado aqui. Como que eu tocava? Sempre toco. Eu sou acelerado também. O que o Sanger May sempre tem aqui no peito e o Elvis Presley usa a Cruz de Malta de Sanger May. O homem que mais propagou a música alegre numa época é o Elvis Presley. O ritmo cantante, vibrante, alegre. A Chama Violenta é isso. São as denominações que o próprio Sanger May coloca. A Chama Violenta é a Chama Cantante, Vibrante, Alegre. Então é um ritmo. Nada é por acaso nesse universo. Então se vocês veem, por que o Elvis Presley? Por que isso aconteceu no mundo? Porque a casa dele é a mais visitada no mundo até hoje. As pessoas vão ao túmulo. Tem aquela veneração ao túmulo. Uma vela, a chama, acende uma chama, uma vela. As pessoas vão de branco. O que é isso? O que tem para tragar o ser? Então eu sempre imagino ele lá, quando ele falava, da onde ele veio, o Sainé de Kumara, no planeta. Eles falavam cantando. Toda língua, você percebe o aramaico, o chinês, cada língua tem um cântico. Então eu imagino em Vênus, que eles cantavam. E o exeuterismo diz que na sexta dimensão, quem não canta não consegue ficar lá. Então quanto mais elevada a vibração, a dimensão mais alegre e musical é. Está até escrito nos livros exotérios que quando se vai à sexta dimensão, se você não canta junto, você sai. Você volta e não consegue. Então a chama violeta, está aqui o Elvis Presley cantando. Eu vou ter um ritmo especial dessa música, Elvis com o John Goode. Percebe? E muitas das músicas dele, apesar de ele ter estilos românticos, por quê? Essa aqui, sempre a perna. E quem disse que a chama violeta deve ser um ritmo cantante, vibranja alegre? Gurumar, fundadora da Sam's White House, Elizabeth Clare Profet, Mark L. Profet. E Sanger Ben diz, você deve treinar o seu chakra larinzo como um violinista. Treina. Vai devagarinho e vai acelerando. Então, resumindo o que eu quero dizer, eu vejo uma lógica, um paralelo muito exato, perfeito, matemático, simétrico, harmônico, com o que o Elvis Presley trouxe. A alegria, a música, a arte, um ritmo vibrante, cantante, alegre, e até libertando a humanidade de uma era de tabus sexuais, preconceitos religiosos, etc. Libertando. Porque você vê lá no Oriente, as mulheres são tidas como fechadas, até maltratadas, não tem direitos humanitários, etc, etc, etc. Então, essa liberdade que o Elvis trouxe, apesar, muitos veem ele como um ícone só do rock and roll, não sei o que lá, da fantasia, mas não. É o ser dele, musical. E quando ele era novo, criança, os extraterrestres vinham até ele, tocava a cabeça dele e via os extraterrestres de outro mundo. Saia a luz e ele via o futuro dele tocando. Isso está no livro Blue Star Love, que eu já tenho falado no canal lá do Flávio do Vale, Tati Mahatma Chur, no meu canal. Tenho falado também no canal da TV Galáctica, sobre a cilada mística espiritual de Elvis Presley. O primeiro livro lançado no Brasil, Elvis Presley, místico. Elvis Presley, a parte mística. Então, Blue Star Love é de Cristina Maia Narton-Midi. E o outro livro lançado em 1980, o primeiro livro no Brasil de Elvis Presley, também é místico. Então, para quem não sabe, ele era todo místico. Tinha contato com psicologia, numerologia, que estudava o Calil de Branco, Helena Petrovina Blavatsky, que estudava os Mestres da Luz, a Grande Fraternidade Branca. Tinha um anel místico de Elvis Presley, que ele ganhou da Fraternidade Branca, que estava galgando, querendo iniciações. Os lenços que ele jogava eram um ritmo, era um rito, que ele estava realizando, relativo a alguma coisa. Os pavões que tinham na blusa dele e na casa da Graceland, ele fala, esse símbolo eu quero, que é o símbolo da ressurreição e a vida do Cristo. A chama da ressurreição e a vida. E o que eu faço nessa encarnação? Muito. Eu sou a ressurreição e a vida. O arcângelo é a querora da chama da ressurreição. Atuar com justiça divina. Tem a noite, de manhã. Então, é sempre essa... O ser retorna, mas com missões diferentes, mas na mesma frequência, na mesma alegria, na mesma chama da vida, que é a chama violenta. E eu, confirmando, né? Essa existência será assim, no dia 16, 16, 17, no mês 7, de 1977. 7, 7, 7, 7, que é justamente o sétimo raio, que é o raio da chama violenta, a chama da misericórdia, a chama cantante, vibrante, alegre, a chama do perdão, da perfeição, de Saint Germain. E é isso que eu tenho pra passar pra vocês, esse ritmo alegre, cantante, vibrante, do Elvis Presley! Namastê! 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 Namastê!